Fala aí pessoal sejam todos muito bem vindos ao meu canal e hoje pessoal vou estar exibindo aqui um vídeo especial para o meu canal que literalmente hoje o meu canal estará fazendo cinco anos de existência que eu passei por muitos desafios passei por muita coisa passei por muito conteúdo e agora eu vou comemorar esses cinco anos com algumas músicas e uma frase no final do vídeo mas já faz um tempo também que não coloco minha voz no canal né enfim é porque muita coisa aconteceu enfim antes de começar mais desse vídeo deixa aí o seu like se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo ok então bora começar E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL